Bem, meus queridos amigos e irmãos, boa noite. Estamos aqui nesse domingo à noite para mais uma entrevista. E na noite de hoje eu confesso a vocês que será um prazer, uma alegria imensa. E por que não dizer uma emoção, para mim, superlativa, não é? Porque o pessoal aqui de Recife conhece o trabalho da gente, sabe que a vida toda eu divulguei Herculano. A frase, o metro que melhor mediu Kardec, eu acho que aqui no Recife quem mais pronunciou essa frase fui eu. Em tantas palestras, mas estamos aqui na noite de hoje com a querida educadora, escritora, expositora, Heloísa Pires, nada mais, nada menos que a filha de Herculano Pires. E eu tive o cuidado, dona Heloísa está observando aqui, que eu coloquei entre mim e ela, o papai dela aqui do lado. A imagem do professor Herculano, para nos inspirar mais a mim do que a ela, não é? Então, meus queridos irmãos, eu vou iniciar a reunião, elevando o pensamento a Deus, em forma de prece. Pedimos nesse momento aos espíritos amigos, os espíritos que sempre acompanharam e acompanham ainda o trabalho nos dois planos da vida do querido professor Herculano Pires. Pedimos aos espíritos amigos de dona Heloísa Pires, que assistem o trabalho de dona Heloísa muito de perto. E também aos espíritos amigos que ajudam o trabalho da nossa Casa dos Humildes, do movimento espírita aqui de Recife. E possamos, na noite de hoje, transmitir informações valiosas, mas também informações graves do passado, para servir como lição para as nossas almas da grande luta pelo ideal de um homem extraordinário. O homem que viveu, além do seu tempo, e aqui no plano físico, trouxe uma obra que é imortal e atual. Então, pedindo permissão a Jesus, pedindo permissão ao querido professor José Herculano Pires, iniciamos a entrevista com a sua filha. Minha querida dona Heloísa, não preciso dizer da emoção, é uma alegria imensa e conversei com a senhora particularmente e realmente eu gravei um videozinho para o pessoal da Casa dos Humildes e eu falei assim, Dona Heloísa é uma flor de formosura, tranquila, calma, com empatia e é um prazer, uma alegria imensa. Como vai a senhora? Tudo bem, dona Heloísa? Graças a Deus, melhor agora falar no meu pai é uma grande alegria. É uma oportunidade maravilhosa e conhecer uma pessoa que entendeu o trabalho magnífico de Herculano Pires, um método que melhor mediu Kardec, diz Emmanuel, através de Chico Xavier, encarnado. Uma alegria muito grande, Bruno. E conheci também sua senhora. Fico muito feliz. Seissa nos ajudou aqui, foi a ponte comigo e Dona Heloísa, minha esposa Seissa. Que linda, que linda. E ela é realmente uma pessoa especial na minha vida, viu, Dona Heloísa? É mesmo que me... Dona Heloísa, a primeira pergunta talvez é a mais importante de todas. O pessoal guarda o... Diz o evangelho, né? As bodas de Caná, o melhor vinho pro fim, não é? A pergunta mais importante é logo a pergunta de saída, não é? Minha querida Dona Heloísa, o que é ser filha de um espírito grandioso como é o professor José Herculano Pires? Como foi, como é ser filha de Herculano? É uma honra, é uma alegria, é uma gratidão a Deus todas as manhãs. Eu não sei como agradecer esse pai que na época, eu estou com 79 anos, imagina quando eu nasci. E a minha irmã mais velha, depois outro irmão. Ele ajudava a trocar fraldas. Ele era um amor incrível. Ele considerava, tratava a mulher como uma amiga, uma princesa, alguém que devia ser muito respeitada. E ele tratava os quatro filhos, três mulheres e um homem da mesma forma. Nunca fez diferença o que naquela época era comum entre o filho homem e as filhas mulheres. É um homem, como você falou, acima da sua época. Realmente, o professor Herculano, daqui a pouquinho eu queria que a senhora falasse nessa relação com Dona Virgínia. Mas aí eu já entro com essa pergunta, não é? A senhora falou, Heloísa como filha, o sentimento para com o Herculano. A gente sabe que a tarefa do Herculano, Dona Heloísa, foi uma tarefa para gigantes. Ele realmente foi um gigante, um titã do espírito. E para que essa tarefa tivesse um bom desempenho, no decorrer dela, quis o destino. Inclusive, essa história linda, ali em Avaré, quando o Herculano pula no trem com Dona Virgínia, ela toma um susto e ali, seis meses depois, vão casar. É uma coisa que eu queria, Dona Heloísa, me permita essa sentimidade, não é? Que a senhora também falasse quem foi essa mulher notável, Dona Maria Virgínia, ao lado do professor Herculano. Nossa, minha mãe é incrível. Eu a amo muito. A capacidade de nos educar ainda tem outra forma menor interessante. Quando meu pai e minha mãe casaram, minha avó de mim, a mãe da minha mãe, desencarnou. Deixou mais seis filhos adolescentes e meu avô ficou perdido. Aí meu pai falou para minha mãe, Virgínia, o seu Ferraz não pode ficar sozinho. Vem todo mundo morar na nossa casa. E minha mãe ficou feliz e vieram meu avô, os seis filhos do meu avô. E nossa casa era magnífica. Um quarto só para mulheres, um quarto só para os homens, um quarto para o casal. Uma casa alegre, minha mãe feliz. E seu Armando, nosso vizinho, falava, Dona Virgínia tem mãos de fada. Ela faz uma panela de arroz e dá para os filhos, dá para os irmãos e dá para quem passa na rua pedindo comida. E meu pai, na proesia de despedida, ele fala assim, Virgínia, mas esposa do que o esposo fui, é uma brincadeira? Que ele falava com ela sempre, porque ele pegava ordenado e dava na mão da minha mãe. Ele diz que ela fazia ordenado o pequeno crescer. E ela cuidava das crianças, ela cuidava dos irmãos e falava para ele, Você cuida da doutrina, você divulga a doutrina. Nunca reclamou dele, às vezes, empregar o dinheiro dele na doutrina, na divulgação, nos livros. Ela compreendeu a grandeza do trabalho do meu pai e sempre o apoiou. Um casal com Tassunção de Luca, ainda encarnada, Poianos, presidente da Casa do Caminho, na rua Estado de Israel. Ela diz que ficava, ela era a nossa vizinha, ela morava na rua, assim, na frente. Ela ficava esperando na janela, porque eles passavam, diz a Assunção, como namorados. Ah, alô, nós estávamos os maiores na escola, peraí. Alô, minha irmã caçula, vinha no colo da minha mãe. E os dois, o pai abraçava a mãe e ele nunca dirigiu. Nessa época, ele andava de ônibus, sempre ele andou de ônibus. E ele, da janela do ônibus, ficava dando tchauzinho e jogava beijo pra minha mãe. E minha mãe, no ponto de ônibus, dava tchau e jogava beijo pro meu pai. A Assunção, até eu tenho testemunho, ela deixou pra minha tia, porque é uma coisa incrível, a Assunção falava, Heloísa, eles eram namorados. E eu digo, vieram de muitas encarnações juntos. Nunca os vi discutindo. Se eles tinham alguma discussão, devia ser no quarto. Respeitavam a nossa sensibilidade. Devo muito, muito, eternamente a este casal de luz. Realmente, e dona Heloísa, e postumamente vocês respeitaram esse amor de Herculano por dona Maria Virgínia até a fundação, pessoal. O nome de Maria Virgínia vem na frente. Fundação Maria Virgínia e Herculano Pires. Não podíamos deixar de lado, e quem até criou a fundação, preparou, foi um filho do coração, Molina. Molina e Fulvio, um casal amigo, porque o pai tinha um grupo de jovens que o adorava e adora. E um desses foi Virgínia e Herculano. Muito certo, muito correto. Dona Heloísa, e seus irmãos? Eu queria uma informação sua. A gente sabe Herculano, Herculaninho, né? Todos chamam Herculaninho. Helena, Helenilda. E uma coisa que eu admiro muito do professor Herculano é que ele, na crise com o catolicismo, ainda jovenzinho, ele teve a crise dele com o catolicismo. E ele teve a fé com a teosofia de madame Helena Blavatsky, né? E vejam bem, agora que homem admirável, né? Ele se torna espírita mais tarde, mas ele jamais deixou de ter o respeito pela teosofia. E o nome da sua irmã Helena é em homenagem à dona Helena Blavatsky, dona Heloísa. Helena Blavatsky. E falando dela, fale de seus irmãos, por favor. Meus irmãos, parece que a gente está exagerando, mas tenho testemunhas. Uma vez eu perguntei para o meu pai, porque havia um grupo naquele tempo, brincavamos na rua. Pai, por que os pais ficam bravos, as mães gritam, batem? E você nunca nem grita, nem bate conosco? E minha mãe só às vezes ameaçava dar um beliscão, mas não dava. Ele falou, ai filha, Jesus me mandou quatro lindas joias que ele tinha no mundo espiritual. E até hoje aquilo me faz tão bem, eu penso, nossa, éramos especiais. O pai e a mãe nos amavam tanto, e o avô Ferraz e as tias, e isso causa em nós uma autoimagem positiva. Não orgulho tolo, porque sabíamos que bem o pai explicava, existe milhões de habitantes nas várias moradas na casa do pai, como dizia Jesus de Nazaré. Mas se sentir amado, respeitado, compreendido. E isso nós temos que agradecer numa época em que gritar e bater era método de educar. Nem a indiferente emoção, omissão de hoje em algumas casas, nem tratar os filhos, como dizia Santo Agostinho, como cavalos. Nem os cavalos devem ser maltratados, só o amor educa e constrói. E o nome de Helena realmente foi uma homenagem? Uma homenagem, a vida inteira, ela citava, mesmo quando ele discordou, acho que foi o continuador de Blavastik. que falou nos cascões astrais, que o perispírito ficava voando, e os espíritos errantes colocavam aquela veste e se fingiam que era aquele espírito. Meu pai não concordou, mas continuou respeitando e amando essa grande mulher. Dona Luísa, e os amigos de Herculano, a gente sabe, dois grandes amigos de Herculano, o professor Humberto Mariotti, filósofo argentino, o Jorge Regine, como era Herculano também? Herculano era um homem de grandes e longevas amizades. O Herculano tinha muitos amigos, o Diolino Amorim, tinha outro senhor que vinha do Rio de Janeiro para os eventos que o pai organizava. Organizava grandes congressos, já em Marília, depois aqui em São Paulo, no Anhangabaú. Convidou uma maestrina com cinco anos, esqueci o nominho dela, e fez um grande evento. O pai adorava divulgar a doutrina de uma forma que naquela época era mais fácil. Íamos no Anhangabaú, havia as palestras, e muitos vinham e ficavam em casa. Além de toda a família, havia a sala preparada para, nessas ocasiões, agir como quarto. Ajudando aquele hotel de amor, aquele condomínio de todos, a conversa era doutrina, 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 e a alegria era uma constante. Parece um sonho. Falo, meu Deus, se eu pudesse, na outra encarnação, eu gostaria de ter aqueles anos de volta. Foram maravilhosos. Depois a vida apresentou, ninguém passeava, algumas dificuldades. Mas eu tive a força que meu pai, minha mãe e meu avô materno, que vivia conosco, era segundo o pai, essa força nos oriente até hoje, a nós, aos nossos filhos. Dona Luísa, a senhora falou em Diolindo, Amorim, né? Que a povo queria tratar de um episódio de Herculano e Diolindo. Mas me diga só uma coisa, me permita, caso não, a senhora diz não, a gente encerra esse assunto. Eu queria saber duas coisas. Herculano morava aí em São Paulo, né? E o Herculano gostava de música? Adorava música clássica. Ele tinha vários álbuns. Adorava. Herculano é um espírito fino. Ele gostava de tudo o que é bom. Ele tinha problemas econômicos, um homem com muita capacidade, se aposentou nos diários associados, mas trabalhou muito como voluntário na defesa e na divulgação do espiritismo, mas ele gostava de nozes. De vez em quando, só no Natal, uma taça de vinho. E ele gostava sempre de andar com terno. Em casa, ele usava um pijaminha, mas na rua era tipo bem europeu. Era descendente de italianos. O avô materno dele era o Simonetti. Ele herdou o nome do pai, que era do lado português. Então ele era descendente de italiano, falava um pouco italiano. Uma graça, meu pai. Uma alegria imensa, um sorriso constante e bom humor. Só se indignava, não com ignorância, mas quando aqueles que podiam divulgar a doutrina faziam, em geral, intencionalmente erros para levar alguma vantagem. Aí ele ficava muito bravo. Mas eu lembro quando, no Clube dos Jornalistas Espíritas, ele deu aula sobre o Livro dos Espíritos, 25 anos nós íamos juntos. Nós quatro adorávamos acompanhar o pai. Os quatro filhos, a mãe e o pai caminhávamos juntos. E ele falando sobre o karma, tinha um senhor muito simples na plateia que falou, ergueu a mão, professor, entendi. Essa palavra resolve. Quando comunica um obsessor, eu falo, karma, irmão, karma. E ele fica karma. Todo mundo riu, o pai ficou sério e falou, você tem razão, querido. Este é um sinônimo da palavra karma. Não explicou a diferença assim com K, com C. Falou, mas eu estou me referindo a uma palavra indiana que fala sobre os méritos e sobre os problemas. Eu achei tão lindo. Ele envolveu o homem todo amor, não criticou e resolveu o problema. O respeito que ele teve com aquela pessoinha simples, não é? Simples. Ele nos ensinou isso. Não se conhece alguém pela roupa, pelo título, pelo extrato bancário. Somos espíritos e as experiências são trocadas. Um sábio pode nascer com problemas intelectuais e ou com problemas intelectuais pode ter sido um sábio. Lições apenas, mudanças. Ô, dona Luísa, ele, esse contato com o povo simples, Herculano viveu no Brasil. Eu acho que não, mas mesmo assim eu vou perguntar, não é? Mesmo a distância, Herculano admirava algum clube de futebol, mesmo a distância, não. Não, mas ele respeitava, eu acho muito bonito isso também no pai e na mãe. Meu irmão era o único homem, adorava futebol. Ia jogar futebol. Ele, meu avô, meu avô era São Paulino e ele subia na mesa pra torcer. E nós ficávamos, chorávamos de rir. Quem torcia? Meu avô e meu irmão. Meu pai achava lindo. Nunca falou pro Gino, não, isso é bobagem. Nunca. Falava isso, torce com o seu avô. Muito bem, sempre aceitou cada filho como era. Nunca impôs, nunca exigiu e achava os filhos maravilhosos. Ô, dona Luísa, amizade com o Diolindo. Outro dia eu até falando, hoje tem tantas siglas, não é? Por mim não tinha nem terminado, não é? Aquela sigla, não é a sigla, a Abrage, Associação Brasileira dos Jornalistas Espíritas. Ele, Diolindo, ali, hoje tem a Abrade, que pra mim não é a mesma coisa, que engloba tudo, né? De divulgadores em geral, né? É verdade. E a amizade dele com o Diolindo, dona Luísa, como é que foram aqueles anos na Abrage? Nossa, era troca de cartas, eram encontros, eram eventos onde eles iam. Nunca discordaram, uma alegria imensa os dois, muito risonhos. E eu lembro que eu amo o Diolindo quando ele diz assim, num livro sobre reencarnação. Freud fala que tudo está no inconsciente. O inconsciente é mais rico do que consciente. Mas eu não entendo isso, diz Diolindo. A garagem do meu avô era riquíssima, mas meu avô colocou todas as calhas. Quem colocou as calhas no nosso inconsciente? Ah, a reencarnação. Então, o Diolindo Amorim era uma inteligência, um humor maravilhoso. Nós o amávamos muito. O doutor Luiz Monteiro de Barros também. Bem, eu adorava e eu via as palestras do Monteiro de Barros, Matheus, que o pai levava. Quando ele falava assim, o namoro acontece e os espíritos colocam uma venda no olho daqueles apaixonados que devem casar. Depois que casam, tiram a venda. E aí os problemas começam. Até hoje eu lembro. E eu pensava, meu Deus, é perigoso isso. Era uma turma maravilhosa. Dona Heloísa, vocês como filhos de Herculano, chegaram a algum momento a conviver com o jornalista Paulo Henrique Amorim, filho de Diolindo? Tiveram contatos? Não. 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 O filho do Diolindo ficou mais conhecido depois da partida do pai. Antes ele nem... Ninguém lembrava dele. Era só o filho. Depois ele ficou muito conhecido. O moço muito inteligente, agradável, via na televisão. Desencarnou recentemente até, né? Pois é. E ainda jovem, né? Jovem. Dona Heloísa... Veja bem. Herculano é uma lição em tudo, né? A senhora dizendo que tem vontade de retornar ao passado. A gente só de estudar a vida dele. A gente acha aquilo ali um encanto da vida. Imagina quem viveu. O pai tentou estudar, mas o pai dele, que tinha uma gráfica, teve problemas, acho que mediúnicos. A família não comenta. Nunca perguntei para o meu pai, porque achei que era um assunto que podia magoá-lo. Mas o pai assumiu, mas o pai assumiu e as irmãs o adoram. Tia Piquitita está viva em Avaré e diz, o Zequita, eles chamavam de Zequita, foi meu pai. Sempre ele ajudou os irmãos. Eram vários. Tia Piquitita, Tia Lourdes. A única que sobrou é a Tia Piquitita, 92 anos, está em Avaré. E a Tia Lourdes morou muitos anos em frente da casa do Richard Simonetti. Então, tem testemunho. E a Tia Piquitita diz até hoje, devo muito ao Zequita. É meu melhor amigo. Sempre me ajudou nas horas difíceis. E ele amava a vó Bonina. Sempre, uma vez por mês, ele ia visitar a mãe. Ficava lá dois, três dias. Às vezes ela vinha para casa, risonha, alegre, brincalhona. Então, ele vem também de uma família muito interessante. Aí, minha avó é tão linda que ela também adotou um menino. A mãe bebia muito, o menino ficava caído ao lado da mãe. Provavelmente, ela dava bebida. Ela foi falar com o juiz e o juiz deu ao menino. Apelidaram de negro. Ele quis escolher ser caminhoneiro. E é um homem de bem. O importante é que são todos indivíduos de bem. Naquela época, ela muito loira, de olhos azuis, andava com o nego no colo. Amou aquele... Sua avó, dona Bonina, era um exímia pianista, não é? Pianista, isso. E o avô tinha uma gráfica, depois um jornal, que o pai continuou. Mas, ainda bem, aí é culano essa coisa do estudo, né? Que a gente tem vontade de fazer outra faculdade, não faz. O ser humano, muitos são assim, não é? O professor Herculano viu que o espiritismo não era muito respeitado no ambiente filosófico, né? E ele, já jornalista, ele foi fazer filosofia. Aí, como foi isso, dona Heloísa, com dona Maria Virgínia? Isso foi uma surpresa. Quando a Herculano tomou a decisão de se formar em filosofia para inserir o espiritismo na discussão filosófica. Com os padres, com os espíritas, ela apoiou integralmente. Ela falou, vai, se precisarmos fazer economia, nós sabemos. Depois, ele se formou, ele ajudou na fundação da faculdade, se formou pela USP, entrou nos primeiros lugares. Ajudou na fundação da faculdade de Araraquara e licionou lá alguns anos. Aí, recebeu uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, dizendo, Herculano, sinto muito, mas seu lugar é em São Paulo. Ele falou para minha mãe, olha, o meu lugar é em São Paulo, vamos para lá. Ela falou, ah, meu Deus, eu orei tanto, estamos tão bem aqui, mas se veio, vamos para lá. Se seu lugar é lá, vieram todos para São Paulo. Enquanto eles estavam em Araraquara, eu fazia aqui curso especialização para deficientes visuais. Eu tenho loucura pela área de deficiência. Com a Dorina Noil. E depois eles vieram, aí eu fiquei feliz. Enquanto eles estavam lá, eu morava com o meu avô, com as minhas tias. A casa continuava, mas o pai e a mãe, sem dúvida, era a alma da casa. Aí, chega o momento, Dona Eloísa, que Herculano, no Diários Associados, e Herculano era brilhante, dirigiu a Associação da Imprensa de São Paulo, e o ex-presidente, na época o presidente da República, Jânio Quadros, admirava muito Herculano. E Herculano, entre aspas, toma um susto, quando o dia, ligam para o Diários Associados, e Herculano recebe o convite para assumir a chefia do... Existiam dois gabinetes, um em Brasília, um em São Paulo, que era o sub-gabinete civil, para Herculano assumir. E Herculano assume, eu queria que a senhora falasse nesse momento. E Herculano, depois, lamenta muito o que Jânio fez, a história da renúncia. Herculano disse que, realmente, ele traiu a ilusão dos sonhos dos brasileiros. Coitado do Jânio. Como é que foi isso? A gente não sabe o que o Jânio passou, porque existe uma turma tenebrosa que fica em cima de quem quer fazer alguma coisa. E Jânio renunciou. O sub-gabinete de Herculano não tinha um tostão, ele não ganhava um tostão por isso. Tudo era comprado por ele e aqueles que podiam trabalhar com ele. E quando houve a renúncia, ficou todo mundo abismado. Mas hoje, vendo algumas atitudes no hoje, eu entendo o que o coitado do Jânio Quadros passou. E, aliás, oro de vez em quando quando eu lembro por ele. Agradecendo que ele fez uma tentativa, mas não conseguiu. Ele falou que as forças ocultas, deixa ele pra lá. Que ele possa reencarnar e ajudar nosso querido país. E Herculano, quando acabou, acabou. Também ficou tranquilo. Foram poucos meses. Agora, é demais. O ser humano é muito interessante. A casa enchia, não de espírita, mas de gente que desejava alguma facilidade, alguma coisa. Por isso que eu digo, é muito difícil entrar ou participar ou ajudar a política partidária. Nossa, apareceram amigos de infância que nunca foram amigos. Mas já passou. Tudo faz parte do nosso querido planeta em desenvolvimento. Pronto. Dona Luísa, a gente aqui, a gente deu uma pincelada, não é? Na história da vida, na família, nos amigos. Pessoal, a Dona Luísa fez questão comigo. Ela disse, Bruno, há um momento que vamos entrar nas obras também. E que o Mahatma Gandhi dizia, não é, Dona Luísa? A minha mensagem é a minha vida. É a minha vida. O professor Herculano, a mensagem dele também é a vida dele. Agora, o homem também é a sua obra. E a obra de Herculano é um monumento, uma obra colossal. Eu estou aqui com alguns livros. Eu vou perguntar à senhora sobre eles. E na medida do que a senhora for falando, se a senhora quiser falar de algum que eu não citar aqui, não é? Dona Luísa, o que me impressiona muito é essa trilogia, não é? Ai, Lázaro, Madalena e Bahamá. Eu amo Madalena. Dos três, eu conheço e releio sempre Madalena. Quando ela diz assim para Jesus. Dizem que ela era de vida livre, mas eu creio que porque ela era judia. E a mulher judia tinha que ficar nos bastidores. E ela fazia reuniões filosóficas. Mas eu acho lindo quando ela diz para Jesus, Senhor, pela primeira vez eu encontro um homem que não olha no meu corpo, mas que vê minha alma. Eu estou interpretando. Senhor, eu achava que eu devia ser livre como as romanas e adorar os corpos perfeitos. Mas aprendi com o Senhor que o que vale é a alma, que precisamos fazer o bem. Eu estava desenvolvendo a razão humana, Senhor, que entra no barro da terra. Mas com o Senhor, Mestre, aprendi que a razão divina deve se projetar nas luzes do universo. E por aí vai o Pai defendendo Madalena e fazendo ela reencarnar como mulher negra, mulher negra e prostituta. Vários, até pouco tempo, julgavam inconvenientes, mostrando a sabedoria daquela mulher numa encarnação diferente. Barrabás é maravilhoso. O angústia de Barrabás por ter Jesus que foi condenado à cruz e ele, um revoltado, que pela lei devia morrer na cruz, foi libertado. E Lázaro? A Lázaro quando ele acorda, porque entre os judeus a morte era impura. Então, um absurdo. Lázaro não havia morrido. A Gênesis explica. Se morrer, não há possibilidade de religar os laços. Mas ele estava dormindo, em estado catalético, vários dias. E despertou. Imagina o barulho que foi, o coitado do Lázaro. O que que tinha que enfrentar com a moral judaica, graças a Deus, firme, forte, disciplina, disciplina. E por isso Jesus nasceu entre eles. Dona Luísa, eu fico, quando a gente lê os diálogos dessa trilogia, Madalena, Barrabás e Lázaro, por isso que no prefácio, o prefaciador diz assim, de que dimensões, de que distâncias vem esta alma, o Herculano. É uma coisa tão impressionante, eu aconselho aqui, quem não leu, eu leia a trilogia, que a gente fica pensando, o Herculano deve ter andado naquela época do Cristo por ali. porque não é possível. Não é possível. Herculano é demais. Eu falo, meu Deus, como pode? Às vezes estou lendo, eu falo, mas como pode ele ter essa ideia? Como ele podia compreender as coisas dessa forma? Me encanta. Ainda que não fosse meu pai, reverencio esse espírito pela vida, pelo exemplo e pela obra. Eu admiro muito a senhora, porque a senhora faz isso. A senhora se distancia do laço de sangue, mas não dá para deixar de admirar Herculano. Nem quando a gente se distancia. Em qualquer aspecto, se pega o aspecto do marido, encanta, porque ele comemorava o dia em que havia casado. Ele tinha um casalzinho que era do primeiro aniversário de casamento, o noivinho estava com o nariz quebrado. Ele tirava o véu, porque não casaram na igreja. Ele colocava, pedia para a Maria, nossa auxiliar, fazer um bolo. Colocava o casalzinho. O casalzinho foi se desgastando, mas tinha que ser o mesmo. E fazia uma oração agradecendo a Deus, a esposa, os filhos, a família. E depois nós comíamos o bolo, comemorando o casamento feliz. É lindo. E no aniversário da minha mãe, ele dava bijuterias, é claro, mas borboletinhas, o material que tem todo enfeitadinho, broxinhos, comemorava os aniversários da esposa. Muito delicado, muito sensível, muito amado. Dona Luísa, hoje as pessoas falam muito em transição planetária, esse momento que vivemos tudo. Tem um livro de Herculano que eu adoro, eu queria que a senhora falasse nesse livro, que ele é de importância, ele é tão bonito e principalmente com essa coisa aí de teorias conspiratórias, coisa escatológica de fim de mundo e tudo, são livros lindos, eu queria que a senhora falasse sobre esse livrinho aqui. O reino. Ai, o reino, amo o reino, amo quando o pai diz, não entra no reino o rico, orgulhoso, egoísta, rico de estado bancário, porque existe várias riquezas, mas também não entra o pobre revoltado, porque o coração pesado de revolta, tanto quanto o rico cai no abismo, porque está tentando salvar suas tralhas, os sacos cheios de bens ilusórios da terra, o pobre com o peso do coração, com a revolta, com a inveja, também cai no abismo, tendo que recomeçar através das áreas de encarnações. Quem entra no reino? Quem ama o próximo? Quem segue os ensinamentos de Jesus ou de todos os mestres por ele enviado? Buda, Confúcio, Krishna, Sócrates, Platão, a entrada no reino depende da nossa capacidade de amar, de ajudar o próximo. É um livro, é uma poesia de amor ao ser humano. É um convite a largarmos de preconceitos estéril. Existem grandes empresários dando emprego, líderes. Existem empresários corruptos, Existe gente simples, humilde, maravilhosa, o próprio Chico Xavier nunca pegou um custão dos seus livros, vivia com o seu pequeno ordenado, não aceitava presentes, passava os presentes para a frente, ajudava os necessitados. esses, tanto o bom empresário quanto o simples, humilde numa encanação, alegoricamente entrarão no reino dos céus. Em qualquer ponto do universo onde se situem, serão felizes. não é a condição social, não é a condição intelectual, é a capacidade de amar e respeitar o próximo, que nos permite, alegoricamente, a entrada no reino de Deus. Pronto, e agora eu queria saber da educadora Heloísa Pires, que importância a senhora dá, todas são muito importantes, mas o que a senhora acha dessa obra aqui, que a capa dela é linda, a Paideia teve uma sensibilidade, colocou um lapizinho na capa, e essa obra, Dona Heloísa, o que a senhora acha dela? Pedagogia Espírita. Quando o pai começou a falar sobre pedagogia espírita, houve uma reação dos espíritas, até o querido doutor Adilete, na época eu participava da AMESP, que é AMESP São Paulo agora, ele disse, não existe pedagogia espírita, e o pai começou a explicar, baseado em Kardec, textos pedagógicos de Kardec, porque existe uma pedagogia espírita, existe uma pedagogia cristã, mas deturpamos o cristianismo, tiramos a reencarnação, tiramos a compreensão de que mentes sem corpo físico, interagem com mentes, com corpo físico, fenômeno mediúnico, era necessário uma pedagogia que correspondesse aos ensinamentos de Jesus, e aos ensinamentos que León Denis, no livro Depois da Morte, chama de a doutrina secreta. Essa verdade vem já com sacerdotes druidas, 800 anos antes da vinda de Jesus, o Deus único, a mediunidade, a inexistência da morte, a reencarnação, como educar crianças e jovens sem esses elementos libertadores. Então Herculano escreve, começa a escrever primeiro numa revista, depois une e publicam o livro Pedagogia Espírita, da necessidade de uma pedagogia espírita. Belíssimo livro, atualíssimo, foi o primeiro também a levantar esta bandeira maravilhosa, copiando Jesus, o maior pedagogo de todos os tempos, e o mestre de León, Allan Kardec, com sua querida esposa também educadora, Amélie Gabrielle Boudet. Precisamos de uma pedagogia espírita para falar sobre a reencarnação que diz a cada um conforme seu merecimento. Escolhemos, construímos o nosso destino, podemos mudá-lo através do amor ao próximo como a si mesmo, mas existe um determinismo. Todos nós, queiramos ou não, vamos evoluir. Ou pelo amor, ou pelas dores por nós criadas, nos tornaremos Luzer e Kardec. Do átomo ao anjo, tudo se encadeia no universo. Como não ter a pedagogia espírita? Não dá para educar. Então fica aqui a dica, pessoal que trabalha com evangelização infantil. O Herculano trata aqui e fala de Jesus. Pedagogia de Jesus e de Kardec. Acho que todo o pessoal que trabalha com evangelização infantil devia ler. Pedagogia espírita. Isso. Minha querida, fala, Dona Luísa, conclua. Indispensável. Todos os livros de Herculano são incríveis. Tem aquele obsessão, passe e declinação que fala sobre cuidado com a depressão. O Herculano diz não entre no poço da depressão, depois não poderá sair. E diz em outro livro, Ser e a Serenidade, procura perfeição. Essa lição é da Helena Blavatsky. Procura a perfeição. Nunca te deixes abater, supera a circunstância. A primeira é da Blavatsky, as outras duas regras são do Pai. Então, há que nos esforçarmos para viver bem. A vida traz dificuldades e facilidades. Temos que desenvolver a coragem, a alegria de viver, a ligação com Deus, aceitação daquilo que devemos passar. E podemos atenuar através da nossa força interior. Pé raciocinada, diz o querido Kardec, o Espiritismo é o consolador prometido. Liberta-nos de nós mesmos, porque nós somos nossos maiores obsessores. E através do orar e vigiar de Jesus, conseguimos nos doutrinar e ser felizes. Minha amiga, dizem, eu não gosto muito, principalmente numa obra feita de Herculano, a gente pensar um e dizer essa é a obra prima, mas realmente o movimento espírita é unânime, grandes estudiosos dizem que essa talvez seja a maior obra de Herculano. Para mim, a obra de Herculano é o todo, embora é uma obra magnífica, me fale um pouquinho sobre O Espírito e o Tempo. Esse livro é lindo, é Cultura Geral e Cultura Espírita. Herculano aparece o desenvolvimento do homem através das várias faixas, horizonte agrícola, horizonte profético, profetas bíblicos, horizonte que era mediunismo, a vinda de Jesus que traz horizonte espiritual e ainda fala sobre o desenvolvimento da razão e o triângulo divino de Emmanuel. O Espiritismo é ciência a partir dos fenômenos. Dos fenômenos surge a filosofia. Se a morte não existe, temos que pensar no amor à sabedoria, que é o conceito de filosofia, de uma outra forma. Pensar em ser feliz a longo prazo e não essa felicidade ilusória, tenho uma só vida, quero gozar a vida. Isso é ignorância. E essa filosofia que traz a inexistência da morte, a visão diferente, a visão que Jesus nos trouxe e deturpamos, nos lança na religião espírita. E Kardec na revista Espírito explica que no começo disse que não era religião, porque não queria que se misturasse com sacerdócio, rituais, mas que no sentido filosófico religare, é religião. E Kardec nos disse, não me engano, a revista Espírita 1868 ou 65, é pois religião e nos glorificamos disso. esse livro Espírito e o Tempo traz uma síntese. Doutor Luiz, eu estava conversando com um pesquisador, Luiz Jorge Lira Neto, ele conhece esse pessoal todo aí de vocês, o Wilson Garcia, ele é muito amigo do Wilson Garcia, na semana, inclusive, o Wilson Garcia vai estar aqui em uma entrevista com a gente, e ele disse uma coisa... O Wilson ama muito o meu pai, ele escreveu um livro sobre o pai, pensamentos de Herculano, acho, e agora parece que escreveu outro. Eu gosto muito do Wilson Garcia, da esposinha dele, Tânia, conheci uma vez, fiquei lá na casa deles, adoro os dois. E ela é filha de Nazareno Torinho, né? A Tânia. É! Ela é linda, ela é linda. Eu conheci... Nazareno Torinho era muito interessante. Eu conheci Tânia e o Wilson porque ele morou aqui no Recife, e muitas vezes... Ah, então! Eu fui visitá-lo no Recife, fiz palestra no centro que ele frequentava ou criou, não sei. Que pena! Que pena que naquela época eu não sabia disso, senão eu ia sequestrá-la para a nossa Casa dos Humildes, já. Teria uma alegria! Dona Heloísa, aí vai... No Recife eu também estive com Sinara, que agora fez um evento muito bonito que eu participei do Festival Ediluz. Dona Heloísa, eu faço palestra no centro de Sinara Batista, clube do Livro Espírita, ela e Douglas Galeno, o esposo dela, é uma pessoa comprometida, viu? Pessoa muito especial. Graças a Deus! Amo Sinara! Estive no centro dela levada pelo Casazeiras, meu grande amigo, Francisco Casazeiras e a esposa Regilane, queridíssima. Dona Heloísa, aí esse meu amigo Luiz Jorge Lina Neto, a gente conversando sobre as cartas, é que nas cartas Kardec orava muito, porque tem um pessoal que é muito Kardec, que não gosta do aspecto religioso, não gosta que fale oração. Kardec era um homem de muita oração, não é? Mas no fim do Evangelho segundo o Espiritismo, ele dá modelos de prece, pelo amor de Deus, e fala sobre o poder da prece, que atrai como um imã as melhoras imediatas. Ele tinha assessoria da equipe do Espírito da verdade, só ele teve tal assessoria. é claro que ele amava o aspecto religioso do Evangelho segundo o Espiritismo. Agora, querem modificar Kardec, não gostam de alguma coisa? Saiam e fundem sua própria doutrina. Outro dia, eu vi o Espírito, eu quase me caio o queixo. Vamos tirar a palavra punição do céu e o inferno. Não! Vamos respeitar, ninguém pode modificar Camões, ninguém pode modificar as palavras de Jesus, ninguém é melhor do que Kardec para explicar o que ele quer explicar. Saiam da doutrina, façam como o Nesto Valdo Vieira e o querido Gasparetto. Não concordaram com alguma coisa, é um favor, por favor, saiam e fundam sua casa religiosa, filosófica, o que vocês quiserem. Mas não queiram modificar a doutrina, é falta de caráter. Dona Heloísa, a senhora, que coisa maravilhosa, não é? A senhora citou um livinho aí, pequenininho de Herculano, pequenininho em tamanho, não é? O passe a doutrinação, não é? E eu lhe pergunto, hoje até o termo doutrinação, estão querendo modificar. A casa onde eu trabalho, que eu amo, eles mudaram para a orientação aos Espíritos. Eu falei, tudo bem, não vou discutir. Meu pai se desgastou muito, mas ele era missionário, era tarefa dele. Eu, graças a Deus, sou mulher. Primeira coisa. Segundo, não sou missionária, sou uma pessoa comum, aluna na terra, não se é de intelectualidade, nem personalidade, então não tenho problema algum. Só falo a verdade quando me pergunto. Pequenas tolices aceito, mas grandes tolices, não, modificar a doutrina, a nosso prazer, bem fez Valdo Vieira. Saiu, ficou falando com aqueles barbudões, e respeito profundamente, e também, o querido filho, da, como chama a escritora, que também diz que não era mais espírita, Zíbia, Zíbia, Gasparetto, Zíbia, Gasparetto e o filho. Fantástico, respeito aos dois e reverencio. Querem mudar, coisas da, que está, e aparece nos livros de Kardec, e tudo que ele quis ensinar, estão nos livros indispensáveis, e na revista espírita. Por favor, faz um grande favor, não vamos mais deturpar nada, já fizemos no cristianismo. saia. Dona Heloísa, a senhora falou agora, que o pai, enfrentou as lutas, eu sou mulher, não sou missionária, aí já vamos entrar, já vamos entrar nisso. Dona Heloísa, o problema, o grande problema, que o Herculano, junto com o Júlio Abreu Filho, foram dois grandes cavaleiros, empunhando a... corajosíssimos. O verbo e a carne, mostrando que o corpo de Jesus não era fluídico, e agora veio a prova, que houve uma adulteração de Kardec, foram muito bem explicados, por esses dois corajosos. Canuto Abreu escreveu um trabalho, mas guardou na gaveta, foi publicado depois que ele desencarnou, porque ele não teve coragem, de enfrentar a oposição. Herculano e Júlio Abreu enfrentaram, e do lado de lá devem estar recebidos com muito amor. Eu me encanto com a coragem desses dois. Não, e hoje o momento é emocionante, aquele momento para mim, Dona Heloísa, no lançamento da obra Autonomia, quando o Paulo Henrique chama a senhora para dar um abraço, e naquele ambiente ali, alguém levantou a mão e disse que a Federação Espírita Brasileira tinha derrubado, naquela tarde, a cláusula pétrea do rustenguismo. A FEB renunciava ali ao rustenguismo. Aí eu fico imaginando, que emoção para o professor Herculano, para Júlio Abreu. Quantos anos eles esperaram, depois daquele ato corajoso, não falavam o nome do pai, tiraram os livros dele, ele nem ligou. Ele falou, eu sirvo a Jesus, não aos homens. Hoje eu soube que em Portugal, a FEB homenageou Herculano. No tempo de Nestor Mazotti, também lá na FEB. E eu estive no congresso da FEB, convidada pelo Nestor Mazotti. Então, tudo passa, tudo se transforma. Houve um erro que está sendo consertado, graças a Deus. É preciso deixar para as novas gerações, o Espiritismo em sua integridade. Respeito. Olha, eu queria informar a senhora, porque Herculano não era, como muita gente pensa, execrado totalmente pelo movimento federativo. Um grande espírito aqui de Pernambuco, Edson Caldeira, presidente da Federação Espírita Pernambucana, me convidou. Eu fiz a palestra em setembro de 2014, do centenário de Herculano Pires, em plena Federação Espírita Pernambucana, Dona Heloísa. Olha que coisa linda! Não! Existem vários centros, Betinho em Maceió, Elizabeth Talvani, o esposo seu Talvani desencarnou, ela tem, fundou dois centros, com o nome de Herculano Pires. Aí afundou, não sei, lembra o que aconteceu na cidade de Maceió, que afundou. Mas agora vão provavelmente pagar o prejuízo e ela vai fundar de novo um outro centro. Em toda parte, pessoas amaram, continuam amando, honraram e homenagearam José Herculano Pires. A verdade soa muito forte. Na FESP, também houve um enteveiro, mas já passou, nem vou falar. O Rizini fala no livro dele. Na FESP também ele foi muito considerado. Fiz o curso de filosofia numa época em que estavam revoltados com Herculano Afebe. O professor São Marcos, eu sempre agradeço a ele. O professor São Marcos colocou no curso de filosofia dele, foi bem aceito, o espírito e o tempo. Estudei com o professor São Marcos na FESP e dei aula lá durante alguns anos. corajoso. O professor São Marcos. A luta de Herculano na FESP foi com aquela história de Ramatiz e hoje o tempo provou que ninguém aceita mais Ramatiz no movimento de espírito. Graças a Deus, pelo menos a maioria. Foi Rustangue numa instituição com o corpo fluido de Jesus. Nós, seres humanos, somos pouco complicados, sabe? Meu pai dizia, se algum dia eu começar a falar besteira, vocês me internem num hospital espírito. Porque ninguém está livre. Eu peço também a Jesus, me protejam, porque ninguém está livre de ter um distúrbio no pensamento, sei lá, comportamental e mental. Doutora Luísa, e isso que aconteceu na França, a derrocada do movimento espírita francês, lamentável o Le Marais, tudo que o Le Marais fez, questão da adulteração, a adulteração da Gênesis, essa questão toda, mas parece que os espíritos que estão por trás disso são os mesmos sempre, né? Porque aqui no Brasil houve uma tentativa houve uma tentativa de adulterarem o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E aí eu queria que a senhora falasse dessa obra, Herculano lança com Chico, né? Na hora do testemunho, antes que o Galo cante, né? Me diga alguma coisa. E o Chico, e gozado que quando o pai ia lançar com o Chico, o Chico ligava quase todo dia, eram muito amigos e escreveram quatro livros juntos, Chico Encarnado, a pedido de Emmanuel. E o Chico falava, professor, por favor, publica o livro, professor, e nosso pai corre, o Chico vai desencarnar, porque o Chico estava velhinho, o pai que desencarnou, surpreendendo-nos, de repente, foi já para o plano espiritual superior. Então, o Chico estava aflito para que a obra que mostrava que o Chico não tinha culpa da adulteração do Evangelho, ele queria que se provasse isso e ficou provado. O Chico não tinha culpa alguma, que foram umas cabeças que ficaram confusas. agora a senhora sempre, Herculano estava além do tempo, parece que Heloísa Pires também é além do tempo, que eu ia falar, ela se antecipou. Está aqui as quatro obras, as quatro obras, Chico Xavier pede licença, Na Era do Espírito, Astronautas do Além, Diálogo dos Vivos. Pessoal, eu não conheço, Dona Heloísa, uma obra em que o Chico coloca, o Emmanuel faz um texto psicografado, o Herculano outro, sobre o mesmo tema, os dois, o Espírito desencarnado e o encarnado analisando aquilo. Fale um pouquinho dessas obras. Olha, Emmanuel adorava, meu pai, meu pai adorava o Emmanuel, o Chico adorava os dois. São Espíritos que vieram ligados de longas eras. e eles falam exatamente os temas atuais, o respeito à mulher, a necessidade de disciplina, de limites, de educação, o mesmo tipo de pensamento. A modernidade tem coisas lindas, mas o espírita tem que caminhar dentro da ética espírita. E a ética espírita nos ensina que não somos escravos de um corpo de carne, não somos escravos de um extrato bancário, não somos escravos de um homem que se julgam poderoso, somos criados todos iguais pelo mesmo pai misericordioso da parábola do filho pródigo e somos destinados às luzes do universo. E o que é a ética espírita? Amar ao próximo como a si mesmo, respeitar este corpo maravilhoso para o trabalho. Não é criar o corpo perfeito, não existe, ele tem prazo de validade, vira pó. O espírito é que é tudo, é sem teletéria, cuja cor varia do vermelho ao cubo vivo. Revestido de um corpo de luz isopero espírito e encarnados comunicamos através desse instrumento de trabalho que deve servir ao espírito para o crescimento espiritual, não para desequilíbrios vários. Então, é um trabalho magnífico no qual os dois, os três, Chico, Emmanuel e Herculano trabalham para mostrar o que o espiritismo fala, o que é realmente ser espírita. E hoje tem gente até que não fica satisfeita, querem mudar o corpo, reencarnam e não aceitam e são essas teorias aí que é um problema. Dona Heloísa, que ia falar? Eu ia falar que houve uma volta, um passado da barbárie e isso vai passar. É como uma panela de pressão que depois da repressão que criamos na desculpação dos ensinamentos de Jesus explode e traz indisciplina, gozar a qualquer cor, apreço, temos uma só vida, mas cabe aos pais, como lembrou bem, e aos educadores apresentarem a verdade de Jesus e convidarem a uma caminhada na liberdade sim, mas liberdade é o domínio das emoções inferiores, dos instintos diz a Gênesis que herdamos dos animais. Liberdade um homem livre é Jesus de Nazaré. Não havia o que o subjugasse, não era escravo do corpo físico, não era escravo dos impulsos animais. Este é o convite da doutrina espírita e há que segui-lo se quisermos ser felizes aqui ou em qualquer ponto deste universo que nos aguarda. A gente vê a altura de Herculano, a senhora falando de Emmanuel, que o Chico conta aquela história da Dona Heloísa que o Herculano brincava, Chico, você é um ser inter-existente, aí o Chico conta que um dia estava trabalhando lá em Uberaba psicografando, o Emmanuel levou ele ao plano espiritual, chegando lá, quem dirigia a reunião no plano espiritual era o professor Herculano, aí o professor Herculano riu, que o Emmanuel levou o Chico para trabalhar no plano espiritual também, aí o professor Herculano disse, Chico, você entendeu agora o que eu dizia? Que o Médio é um ser inter-existente, né? Isso é lindo, existimos aqui através do corpo físico, mas ao mesmo tempo dois universos entrelaçados, existimos no mundo espiritual, nas horas de sono, nas horas da prece e na ligação com mente sem corpo físico, precisamos nos conscientizar dessa possibilidade do Orai e Vijay para nos interagirmos com mentes melhores que nos auxiliem ao crescimento espiritual. Dona Heloísa, a gente está se encaminhando já para a parte final, né? E hoje, Dona Heloísa, o movimento espírita, isso é uma coisa que a gente nota está aí à luz do dia, né? O movimento espírita está crescendo em superfície, mas às vezes perdendo em profundidade, né? O Herculano enfrentou tantas lutas, mas hoje em dia é tanto atrevimento. Eu pergunto à senhora, como seria o professor Herculano nos dias de hoje ante tanto atrevimento que a gente viveu? Olha, ele escreveria artigos que dissolveriam os atrevimentos, mas tem uma senhora de 91, 92 anos que eu amo e respeito muito, Dona Nena Galdes. Ela vai enfrentar umas tolices que estão dizendo, ela tem no YouTube um programa muito bonito, Plantão de Respostas, e ela vai falar sobre confusões doutrinárias. E eu vou escrever um artigo para o Correio Fraterno mais suave, porque eu não aguento a luta que meu pai enfrentou, nem posso, nem tenho condições intelectuais ou espirituais. Vamos esperar esse trabalho de Nena Galdes, que eu amo e respeito muito. Eu sei qual é o assunto de Nena Galdes, toda aquela história, agora, vamos deixar ela dar a resposta, fazer o seu trabalho, que é necessário, que é necessário. Indispensável. Indispensável. Dona Heloísa, a gente chega no momento do... aquela passagem que eu queria aqui indicar todo mundo para ler, e acho que a senhora não se importa aqui, Dona Heloísa, ante a obra de seu pai, eu queria indicar aqui uma obra do querido Jorge Rizzini, o apóstolo de Kardec. Eu estava relendo essa obra hoje. Amo o Rizzini, amo a mulher dele, da Sema Sapucaia, eram nossos irmãos, estava um casal lindo, dois altos, bonitos, inteligentes, estavam sempre conosco e sempre no clube do jornalista. Rizzini adorava meu pai. Então, a senhora concorda que para compreender a vida de Herculano é a melhor biografia, não é, Dona Heloísa? É a melhor. Acho que até a única, bem assim detalhada. Escrevi um livrinho de amor, mas só falando da família, do dia que o pai salvou um sapinho, de fatos interessantes. Agora, Rizzini, se dedicou, viu a vida profissional, o trabalho de Herculano, uma obra linda, O Apóstolo de Kardec, ele pôs o nome, muito boa. Tem a de Humberto Mariotti, mas é só o filósofo e o poeta, é mais o poeta. Humberto Mariotti também escreveu muito bem, mas Rizzini tem mais detalhes, e mais amor também. Eu queria fazer um pedido à senhora, Dona Heloísa, eu queria encerrar a nossa entrevista com aquele episódio da garagem em 1979, né? Aquela mensagem, vamos deixar isso para o fim, vamos deixar isso para o fim, que é lindo, que é o que, e o vindo da senhora, o professor Herculano desencarna, a gente vai adiantar, depois eu rebobino a finta, né? Lê a poesia que ele escreveu, está aí, no livro do Rizzini. No livro de Rizzini, agora, veja bem, Herculano desencarna e traz essa obra, né? Revisão ou reafirmação do Espiritismo, o Espírito Herculano pela mediunidade de Francisco Cajazeiras. Cajazeiras. Eu soube, Dona Heloísa, que ao longo do tempo chegavam muitas mensagens psicografadas dizendo ser Herculano. E a família analisava e não aceitava, jamais endossou. Mas essa aqui do Cajazeiras, realmente, o prefácio da obra é de Heloísa Pires. Dona Heloísa, sem falar no conteúdo, isso pertence a vocês, mas o Cajazeiras, ele não apenas psicografou o livro, né? Ele também trouxe mensagens particulares realmente comprovando que o que ele recebia ali, aqueles textos eram da lavra do seu pai. Foi isso mesmo? Isso mesmo. E Cajazeiras, que já está no plano espiritual também, é um homem que lembra muito, em muitas situações, Herculano Pires. Inteligente, correto moralmente, bom marido, bom pai, muita afinidade entre os dois, tem credibilidade em tudo que fez, em tudo que realizou nessa encarnação linda no querido planeta Terra. Fez um movimento lindo, sempre na divulgação do espiritismo, idealista, trabalhador pela doutrina. Amo, respeito e considero tudo que Cajazeiras apresentou como de Herculano verdadeiro. Verdadeiro. E eu digo, quando a gente lê a obra, realmente é o pensamento de Herculano. Até aquela forma dele, com ênfase. Ele teve medo de falar no início que era Herculano. Custou ele, primeiro ele falou Saulo, até ele ter coragem de falar que era do pai. Cajazeiras é lindo também. Minha querida Dona Heloísa Pires, já estão na semana ainda, há dois dias atrás, dia 25, a gente está no domingo, dia 27, há dois dias atrás, 25, foi o aniversário de Herculano, as homenagens tanto da fundação, os vídeos vão aparecendo aí, então Herculano merece ser lembrado e se for preciso ser, eu sou um espírita de ontem. Porque esse ontem para mim é hoje e permanece que é o trabalho ideal de Herculano e eu queria Dona Heloísa nesse final de nossa entrevista que a senhora se referisse que momento impressionante o corpo tomba, a alma se levanta, Herculano sai de casa, passa mal, vai ao hospital e realmente acontece o desencarno, o pessoal continua fazendo o evangelho e Herculano vem e psicografa aquela mensagem. Mas olha, também Caibar chuteu em Matão. Aconteceu. Caibar diz que falava sempre, brincava, que ele ia falar sobre mortalidade no velório. Saiu na Revista Internacional de Espiritismo, aí o doutor Urbano, que era um médium fantástico, mas estava começando, vaidoso, dentista em Matão. Quando ele vê Caibar vindo para o lado dele, ele fala não, 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 e vai fugir. Mas aí ele vira de novo de frente e Caibar dá uma mensagem que a morte não existe, que ele estava mais vivo que nunca. E no céu inferno, até espíritos inferiores vêm avisar que morreram. Batem na parede, experiências da parapsicologia, fenômenos teta. O indivíduo morre e vem avisar que morreu. Os muito bem equilibrados e os necessitados. Não existe esse tabu que criaram numa espírita. Leram o céu inferno. Os espíritos, acho que é o Samuel Felipe, deixa um bilhete psicográfica em frente do caixão dele para ler na hora do enterro, falando da inexistência da morte e da necessidade de fazermos o bem. Não sei porquê, mas será que é verdade? É claro, é doutrina espírita. Está aí vários exemplos, principalmente no livro O Céu Inferno de Kardec, no livro A Crise da Morte de Ernesto Bozzano. Bozzano. Ali tem até uma comunicação de Rodolfo Valentino, no livro A Crise da Morte. Eu fiquei em meio aí, eu falei, Luísa, tem tudo para ser verdade. Não é porque o nome é famoso que não seria um espírito igual aos outros. Dona Luísa, eu queria que encerrar que a senhora citasse mais ou menos aquela carta linda, o poema recordando para Dona Maria Virgínia. Por favor. Está aqui. Vou ler. Família querida, vivendo contigo dias felizes e amenos. Na experiência do lar prossegue a vida. Coragem e otimismo. Não quero pompas nem velas. Sempre ele falava isso. Não quero pompas nem velas. apenas a simplicidade do professor do interior em metrópole de céus e estrelas. Sustente em apoio vibratório a casa. Ampare o livro da codificação. E eu, em espírito ou memória, ao lado dos amigos espirituais, convosco sempre estarei no apostolado de pregar e servir a doutrina dos espíritos com Mestre de Lyon. Virgínia querida, mais esposa do que esposo fui. Já não tem falar nem riso, nem seu poeta. Mas que semblante triste o seu, volte ao que era, com o tempo da casa velha, tudo é vida, das noites de rima, doutrina e cozinha, lar. Amigos, não é confusão, é nova sensação de viver, sentir que já não sou corpo, mais alma, até que enfim, desculpe, espírito de verdade, amparado em novas luzes, a minha, a nossa luzinha, que ajudaste a construir. No momento, adeus, menos choro e mais café. Se a dificuldade de captar escrita, imagine a de despertar aqui para dizer aos daí, sobrevivência a Dalma. Muita paz em Jesus. Linda, né? E o médio estava em desenvolvimento. Foi a primeira e única mensagem que eu saiba que ele escreveu completamente. Minha tia, quando recebeu, falou, tá louco, coitado. Amassou e jogou no lixo. Aí, quando o Zé Luiz, meu cunhado, veio e disse que o pai tinha desencarnado, ela falou, nossa, Zé Luiz, leia isso. Ainda bem que ela não rasgou. Zé Luiz diz a massa e falou, tia, eu pai, ele chamava meu pai de pai, eu pai, tia, isso acontece. E aí, graças a Deus, tem aí a prova evidente de que morrer, como diz Elizabeth Kogler-Ross, que não era espírita quando diz, uma médica psiquiatra formada na Suíça e que trabalhou nos Estados Unidos até morrer há pouco tempo, morrer é um amanhecer, é como sair do casulo e se tornar uma borboleta voando para o sol. E na mensagem, a delicadeza de Herculano fala até em café, que ele adorava café, não é? Eu achei bonito, Virginia, eu riso, porque minha mãe era muito alegre e é claro, ela não chorou, não permitiu que alguém chorasse, os jovens que amavam o pai chegaram chorando, olha lá, para, 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 o professor não gostaria de ver isso, atitude espírita, ninguém chorou, aí meu irmão ficou tão entusiasmado que chegava alguém e ele falava no velório, você quer tomar um café? Aí minha tia achou que ele estava com uma atitude estranha, minha mãe falou, não, a hora não é de choro, a hora no mundo espiritual é de festa, Herculano voltou para a pátria melhor. Lindo, lindo, lindo. Dona Heloísa, acabei de entrevistar aqui essa jovem que a juventude de espírito de Dona Heloísa é uma coisa contagiante, o ideal que ela traz no coração e eu queria que a senhora soubesse, Dona Heloísa, quando acabar aqui a entrevista, eu vou ligar para a senhora rapidamente para agradecer, agora eu queria que a senhora soubesse que para o fim dos meus dias, essa semana em que eu liguei para a senhora, a gente conversou por telefone, pela primeira vez eu entrevistei, conversei, para o fim dos meus dias na terra, esse momento vai ficar gravado indelével no meu coração, viu? Porque eu amava seu pai, não, eu amo seu pai e me permita dizer que por amá-lo muito, hoje eu amo muito também, minha querida amiga Heloísa Pires, essa alma, como eu disse ao pessoal na nossa palestra, uma flor de formosura, realmente, minha querida, suas palavras finais para o pessoal que está nos ouvindo. É a sua generosidade, também amo sua esposinha, depois dá um beijo na testa dela, atrás, ao lado de um grande homem, existe sempre uma grande mulher. É preciso, diz Herculano, estudar o espiritismo, porque os próprios espíritas, às vezes, estão preocupados em lançar livro, em vender o próprio livro, em modificar o evangelho para fazerem dinheiro no próprio bolso. Gente, a vida é um minuto. Há que nos comportarmos exemplificando que aprendemos algo com Jesus e Kardec. Não é hora de pensarmos em nós. É necessário desenvolvermos um pensamento coletivo. Há volta ao horizonte tribal, agora com conhecimento, inteligência mais desenvolvida, mas compreendendo que somos todos irmãos. E que um irmão que cai é uma célula infectada que provoca dor no organismo social do planeta da Terra. Vamos estudar Kardec, como fez o movimento Aúz em São Paulo. Compreender Kardec, praticar Kardec, eu diria. Estudar Jesus, compreender Jesus, praticar Jesus. Não nos preocuparmos em fazer grandes explosões de conhecimento. Vamos nos preocupar em fazer o bem e transformar a Terra no planeta de regeneração e nos ligarmos via pensamento com as luzes do universo, porque isolados somos como neurônios retirados do corpo físico, pétulas secas e estranhas. Somos deuses e luzes quando damos as mãos preocupados na construção de um mundo melhor, em auxiliar os que realmente sofrem. Muito obrigada, Bruno. Também foi um presente para mim, você, sua esposinha, muito obrigada. É a família espiritual. Estou muito feliz de você compreender este grande espírito, José Herculano Pires. Então, vamos encerrar como começamos. Então, vamos orar. Então, nesse momento final da nossa entrevista, um agradecimento a Jesus, o nosso mestre amigo, a quem devemos tudo, o nosso agradecimento a Allan Kardec, o mensageiro divino que trouxe a terceira revelação à Terra, e ao querido apóstolo de Kardec, o inesquecível, sempre presente em nossas vidas, o professor José Herculano Pires. Herculano nos ajuda na caminhada, nos fortalece, faz com que tenhamos a Tua alegria, a Tua disposição, o Teu entusiasmo e levar a vida com alegria, a alegria de ser espírita. Meus queridos irmãos, paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. um beijo na alma de todos. Minha querida Dona Heloísa, um abraço para a senhora, viu? Muito obrigada, obrigada por amar tanto esse espírito e divulgá-lo, muito obrigado. Um beijo na alma, não só seu irmão de carne, mas em espírito, um beijo Dona Heloísa. E é filho também de Herculano pelo amor que você tem a ele. E a esposinha também, obrigado. Um beijo, paz e bem. Obrigada, querido.